Eles dizem que o som que ouvem é simplesmente horrível. E agora vamos ao noticiário interplanetário. Sunspot está aqui? Ainda não. O que você tem aí? Eu encontrei isto sobre a cama dele. Parece uma pena de galinha gigante. Pena de galinha gigante? Essa não! Acham que a notícia se refere a Sunspot? Quem mais podia ser? Devem ser os efeitos colaterais que o Sr. Comet mencionou. É melhor encontrarmos Sunspot antes que os guardas o encontrem. Mas onde é que nós vamos procurar, gente? Se você fosse uma galinha gigante, onde podia estar? Num supermercado. Ao invés de conversarmos, vamos começar a procurar. Certo. Mary, você e Vini e Opte virão comigo. Ficaremos com os parques e os lagos. Mary e eu ficaremos com a parte residencial. E nós com a sorveteria. E nós com a fábrica de doces. Vocês ficarão neste apartamento. Calma, mãe. Um som que eles dizem ser aterrorizante. E agora, vamos ao noticiário interplanetário. O Sunspot está por aqui? Não. O que você tem aí? Achei isso na cama dele. Parece uma pena de galinha gigante. Pena de galinha? Ah, não. Acha que eles estavam falando do Sunspot? Quem mais poderia ser? Deve ser um dos efeitos colaterais que o Sr. Estelar falou. Temos que achar o Sunspot antes que os guardas espaciais o achem. Mas onde é que? Nós vamos procurar. Se você fosse uma galinha gigante, onde você estaria? Mas não tem mercado. Ao invés de ficarmos conversando, vamos procurá-lo. Tudo bem. Mary, você e o Vini e o Orbita vêm comigo. Vamos procurar nos parques e nos lagos. E a gente procura nas áreas residenciais. A gente fica com a sorveteria e a fábrica de doces. Vocês ficarão aqui mesmo. Ah, mãe. Ah, mãe. Ah, mãe.